salve salve rapaziada firmeza seja bem vindo a mais um vídeo pra você que não me conhece eu sou o Will seja muito bem vindo ao meu vlog e aí rapaziada da hora? mano hoje é o seguinte fazer um vlogzão aqui pra vocês voltar a treinar, voltei semana passada na verdade mas nem gravei mas faz uns 4 meses que eu não venho aqui pra cristal e hoje eu vou gravar, vamos aqui na loja da outfit do Rafa, tá lá atendendo, tá com fornecedor então não vou lá encher o saco dele mas bora treinar, que hoje é costas de bíceps, beleza? acompanha rapaziada, tamo junto e aí rapaziada, tamo aqui ó, bora que bora hoje eu me lasquei mano, tá chovendo, me deu ó, vou mostrar pra vocês aqui, não sei se vai focar aí certinho mas mano poxa, o bagulho tá bugado tio acho que voltou, olha ó, check-in academia cristal já era agora é só vamos opa, beleza gente, boa tarde boa tarde meu aqui em pé, só passa lá já fiz é que faz tempo que eu não venho né pode até gravar aqui hoje aí tá liberado bora treinar acho que aqui fica da hora né faz tempo que eu não venho aqui hein rapaziada cortou assim ó vazio nossa mano, essa é a melhor hora e aí, beleza? cadê o fofinho? tem um doido aqui pra treinar comigo mano, vazio bora treinar tio coxinha hoje daquele jeito então treinar coxinha hoje tá com vergonha? tá com vergonha? fazer um pouquinho de esteira ali pra aquecer bora vou falar com a minha mãe aqui é nada, só tem os lindinhos aqui hoje e aí da hora cachorro boa e você mano? bora dá um salve aí então vai tá rapaziada aí bora filho treinar que tá todo mundo um monte de bolinha tio e é isso rapaziada, acompanha aí que a gente já volta e rapaziada, voltando aqui vamos fazer um remalha curvada primeiro o Marco vai filmar aqui pra mim acompanha aí bora que bora, voltando aí nas atividades clandestinos sem máscara se alguém pegar a gente, então está frito vamos ajudar esse frango aqui bora 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 fazer uma puxadinha aqui agora acompanha bora 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 Tem bíceps aí, dá pra fazer isso, tá ligado? O Michaelzão aí, o Michael famosinho da quebrada aí. Brabíssimo! Aí rapaziada, aqui ó, tem uma partezinha aqui que é a de dança. Que louco, né? Mano, eu me lasquei, vi de moto, tá ligado? Pensei que não ia chover a situação. Me lasquei. Bora, voltar pro treino aqui que... O bagulho vai ser louco. É rapaziada, esteirinha, cheia de lei, né filho? Tamo aqui, ó. Mano, agora azedo pra mim, pai. Olha a chuva aqui tá, mano. De motinha. Moto é bom e é ruim, né mano? Bom que é rápido, eco ou não, mas é de chuva. Moiado, literalmente, né rapaziada? Mas vamos aí, né mano? Não trouxe capa nem nada, toma fio. Tá bom. Porra mano, cachorro invadiu a academia, velho. Queria fazer um supino. Mas não deu pra filmar. Não trouxe, não deu tempo de pegar a câmera. É rapaziada, treininho finalizado. Toma aqui a parte da Cristal. Mano, olha esse tempo, tio. Bom que nós vamos embora, rapaziada. E é isso rapaziada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mano. Se você quer dar alguma academia. Pra mim treinar, tá ligado? Olha aqui no Game Pass e veja uma academia pra estar encostando, pra estar gravando pra vocês. Caso vocês não conheçam a academia, quer conhecer, nunca viu, por exemplo, sei lá. Deixa nos comentários aí, beleza? E... Vamos ver qual vai ser o próximo. Vamos... Gravar aí a rotina de treino aí, ver o que acontece. Vamos ver dois meses de treino aí, como vai ficar. E... Já vamos pegar os suplementinhos aqui. E é isso rapaziada, tamo junto, beleza? Se não esquece de deixar seu like. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Valeu, é nóis e... Tchau, tchau.